Ouça bem o que eu tenho a lhe dizer Não existe diferença entre eu e você Ouça bem o que eu tenho a lhe dizer Não existe diferença entre eu e você O preconceito sem respeito nos separa Porque tem uma pele negra e você a pele clara O preconceito sem respeito nos separa Eu sou Rosângela Duarte, professora de português Mas também na base diversificada Eu peguei a disciplina eletiva E daí surgiu uma ideia de trabalhar O incentivo à leitura Então começamos a pensar no nome Literature-se Para provocar realmente o estudante A se envolver na literatura Mas não era qualquer literatura Era literatura antirracista Uma vida alegre importa E quem assim não pensa Tem a consciência torta Ouça bem o que eu tenho a lhe dizer Não existe diferença entre eu e você Ouça bem o que eu tenho a lhe dizer Não existe diferença entre eu e você O preconceito sem respeito nos separa Porque tem uma pele negra e você a pele clara O preconceito sem respeito nos separa Porque tem uma pele negra e você a pele clara O racismo é o mal Mas o mal a gente cura Basta um pouco de ternura Alma pura e razão O meu sangue é vermelho Tão vermelho quanto o meu É a batida do meu peito É a mesma que bate no teu Bate no meu E no coração de um feto Papo reto Que eu levei com o meu neto Uma vida negra importa E quem assim não pensa Tem a consciência torta Uma vida negra importa E quem assim não pensa Tem a consciência torta Claro que tem Tem Meu nome é Rafaela Beatriz Eu estudo no Instituto do Professor Raul Córdula No primeiro ano do Ensino Médio E meu capítulo do livro foi sobre Maria Firmina dos Reis Quando eu fui pesquisar Eu fui... A Rosa Angela trouxe essa proposta pra gente De autores negros Pessoas importantes negras E quando eu tava pesquisando sobre quem eu ia falar Essa mulher, ela me trouxe muita inspiração Por ela ser uma mulher muito revolucionária Muito afeta do seu tempo Mas que também sofreu muitas censuras pela cor da sua pele Ela foi muito revolucionária Por ela ser uma das primeiras escritoras Romancistas, abolicionistas negras do país Que teve uma família majoritariamente escrava Mas que conseguiu dar a volta por cima Conseguiu ter textos publicados Conseguiu ter livros publicados Novelas, crônicas Enfim E essa mulher, ela com certeza Revolucionou muito na época dela Ela foi professora, escritora Romancista Enfim Também produziu muitas funções E é isso Oi, eu me chamo Sofia Bianchi Que eu faço a mão na série Então eu vou explicar um pouco Como que foi a experiência A gente... A experiência foi maravilhosa Mas eu nunca fui fazer um livro Nunca fiz um livro Nunca pensei em escrever um livro E aí Rosângela Nossa professora de língua portuguesa Nos deu essa oportunidade Que foi maravilhosa Eu abracei mesmo E fiz a página do livro Sobre Machado de Assis Que foi um dos melhores Escritores brasileiros negros daqui Ele... É fantástica a história dele Eu fiz ele por conta de uma palestra Que a gente teve sobre dele E eu me apaixonei Eu agarrei mesmo Tudo Então tem uma página lá Esquita sobre Machado de Assis O preconceito sem respeito nos separa Porque tenho a pele negra E você é a pele clara O preconceito sem respeito nos separa Porque tenho a pele negra E você é a pele clara O racismo é o mal Mas o mal a gente cura Basta um pouco de ternura Há uma pura erração Meu nome é Cauã Evaristo E eu sou do segundo ano Da OICIT e Raul Córdoba E eu faço parte de um dos integrantes Do livro Vidas Negras Importam Que foi uma campanha De uma eletiva nossa Que teve aqui na escola Que foi maravilhoso A gente abordou sobre a consciência negra E conseguimos produzir um livro Que fala amplamente sobre os assuntos Sobre histórias de pessoas Que sofreram racismo E conseguiram superar Minha consciência torta Claro que tem 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 Minha consciência Tem 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 Tem